Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Os homens precisam ficar atentos à saúde, observando frequentemente os sinais do corpo. Os órgãos sexuais, por exemplo, são muito vulneráveis a doenças e infecções. Mas a boa notícia é que com o diagnóstico precoce, essas complicações podem ser evitadas. Está sentindo algum incômodo ou dor e não sabe o que fazer? Onde procurar ajuda? Esteja atento às mudanças, sinais e sintomas do seu corpo, inclusive aos órgãos sexuais. Assim, você pode detectar precocemente alguma infecção ou doença para poder tratar corretamente. Procure atendimento nos serviços de saúde caso sinta. Nos testículos, dor, aumento ou redução, sensação de peso na região, endurecimento, aparecimento de nódulos ou caroços, aumento na sensibilidade ou cera persistente. No pênis, dor, manchas escuras, brancas ou vermelhas, verrugas feridas ou caroços, saída de líquido anormal, coceira persistente, cheiro forte e desagradável. Na próstata, dificuldade ou dor ao urinar, demora em começar a urinar, sangue ou mudança de cor na urina, diminuição do jato de urina, necessidade de urinar muitas vezes, cheiro forte ou desagradável na urina. Você também pode fazer exames e testes rápidos na unidade básica de saúde mais próxima. Viva melhor! Cuide da sua saúde! Está quente ou está frio? Essa é uma pergunta feita frequentemente pelos pais de bebês na hora de vesti-los. No Boletim da Saúde dessa semana, você vai aprender a como não errar na hora de proteger o seu filhote. A criança quando nasce, ela sente mais frio, tá certo? E essa criança até que ela precisa ter touca, colocar uma touca no nascimento. Até que por volta de 15 dias, você tem que esquentar a cabeça da criança, porque a área da cabeça e da pele da criança, ela perde muito calor com isso. Então a criança tem que ser, está mais agasalhada, principalmente nos primeiros 15 dias de vida. A gente vai percebendo com o convívio com eles qual é a necessidade. Eu percebi que a enena, toda vez que eu começava a empacotar ela um pouco a mais, ela transpirava bastante. Sempre transpirou mais aqui nessa parte da nuca, o pescoço começava a ficar quente. E aí eu ia desempacotando. Se eu estava com um casaco, se era um bode de manga comprido, botava um bode de manga curta. E também pela temperatura do dia. Às vezes eu estava morrendo de calor e eu falava, não é possível que eu estou morrendo de calor. E ela não está lá. A partir de 15 dias de vida, a criança começa a ter menos frio. E aí você vai automaticamente, você vai desenrolando um pouco a criança. Por volta de um mês, ela já sente o mesmo calor praticamente que a mamãe sente. Então se a mamãe estiver sentindo frio, a criança também está sentindo frio. E uma dica muito importante é o seguinte, sempre a mãe se fazia a pergunta. Se fosse eu que estivesse com essa roupa, eu estaria com frio ou com calor? Entendedora, entendedora, a gente não é não. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Se Deus quiser, não vai ficar doente por conta disso. Eu sempre ando com uma troca de roupa. Uma para calor, uma para frio e uma para meditação. Sempre. E a manta sempre dentro da mochila dela. Existe uma dica importante para você saber quando a criança está quente. A mãe diz, olha, está muito quente. Será que está com febre? Às vezes até a criança está com 36 e 8, perto dos 37. Seguinte, quando a criança está com calor, ela está quente. Mas ela está quente de calor, a cabeça dela fica suando. Ela fica suando. Está certo? O que não acontece na febre. A febre você não fica suada. A criança sua na febre, depois você faz a medicação para baixar a temperatura. Mas quando ela está com febre, ela não fica suada. Acabou o Boletim da Saúde? Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto